Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o França rapaziada, é o seguinte, então de volta aqui com mais um vídeo nesse vídeo que eu vou te dizer pra vocês, eu tô aqui pra falar com vocês sobre a última unidade que chegou aí, é tipo um pré-aniversário, e é um acúmulo select, tá, que basicamente a galera que vou tá aí, vai tá, digamos que escolhendo os personagens que vai vir pra um banner específico, que vai vir no aniversário em si, lembrando que não é o banner de aniversário, tá, o banner de aniversário vai ser outros personagens, porém, você tem a chance de tá escolhendo alguns personagens e você quer que venha pra um banner específico de personagens também, tá, eu ia fazer até na hora da live lá junto com a galera, mas a galera tem pedido demais, França, cadê o vídeo sobre a pool select, no caso se vai ser só um personagem e tal aí, eu falei, ah, vamos fazer agora, então, já fica no jeito pra galera aí, beleza? Então vamos começar sem muita enrolação, que é um negócio bem tranquilaço, aqui fala, né, Neo Supreme Shinobi, pool campanha, que é basicamente uma pool que você pode tá fazendo aqui, né, votando, e votando você consegue uma recompensa da hora e também seleciona os personagens que vai vir nesse banner específico aqui. Aqui fala que, no caso aqui, agradece todo mundo, né, pelo suporte aqui, pelo Ninja Voltais e tal, e vai tá celebrando aqui o quarto aniversário que tá chegando, né, fala que o pré-aniversário, no caso, desse Neo Supreme Shinobi aqui está em andamento, que é justamente esse esquema que você tem que fazer aqui de votação, e fala também que você pode escolher algumas coisas aqui de dois grupos, né, o primeiro aqui é de Ultimate X de alguns personagens e também alguns personagens que é, digamos, super despertada já, né, basicamente assim que funciona. Aqui fala, né, que você deve deixar sua vota aí para os personagens do Ninja Voltais e de rosto que você acha que devem ser personagens supremos, né, no caso, Shinobi Supremo aqui, e fala que você pode conseguir Shinobi também, especial Tick Salmos, que é justamente desse banner que vai vir também, né, que você tem a chance de pegar os personagens aí, é um negócio bem interessante falar pra vocês, e aqui nesse painelzinho aqui fala, né, no caso, contando o global aí da galera que joga, joga, se tiver 5 mil votos, vai dar 50 Shinobi pra galera, e mais um Tick Salmos, se tiver 10 mil votos, vai ser 100 Shinobi mais 2 Tick, 20 mil votos vai ser 150 Shinobi mais 3 Tick, se tiver 40 mil votos, vai ser 300 Shinobi mais 6 Tick, rapaziada. Uhuuu! Cai 300 Shinobi pra nós, ó, no aniversário vai ajudar demais também, beleza? Aqui fala a data, né, começou hoje no dia 2810 e vai ter dia 2910 essa votação aqui, e aonde você pode estar votando é justamente no questionário, né, no botão de questionário que tem ali na vila, é que fala que cada usuário pode selecionar 3 Shinobi de cada grupo de lista de personagens, beleza? Então basicamente é assim que funciona, então, tá, se tiver 40 mil votos ali, juntando a galera tudo aí que joga o game e vai dar, digamos que bastante compensa, 300 Shinobi aqui pra nós vai ajudar demais, entendeu? Mais os Tick aqui, que é justamente sobre o próprio banner, é tipo uma pull select, né, galera, vai lá e vota os personagens que quer que traga aí pra esse banner, e aí lá você tem a chance de conseguir os personagens. Então vamos entrar aqui no questionário pra nós fazer aqui agora, né, e aí tem, no caso, o primeiro aqui, que é justamente esse grupo de Ultimate X aqui, que você acha que deve vir, né, pra esse banner aí, e fala pra você escolher 3 Shinobi que você acha que, digamos, que tem que ser reservado com o título de Shinobi Supremus, mais ou menos assim que funciona, né? Cara, é o seguinte, rapaziada, pelo que eu vi que a galera colocou, se eu não me engano, foi danso Naruto Hokage Tachiedo, beleza. Cara, eu votaria, mano, pra ajudar a galera também Naruto Hokage, porque Naruto Hokage é god demais, a Ultimate dele salva demais, nossa, tá ficando louco, quando tá level 8 ele regaça, o Kodol zerado na skill da galera ajuda demais, lembrando que se bota que é individual, pode ser que eu coloque uma coisa, mas se você vai lá e coloca outra, vai muito de cada pessoa, pra eu ver o que é na conta aí. Naruto Light, Sakura, Dageya e o Sasuke Shado já estão bem antiguinhos, acho que quase todo mundo já tem os Ultimate deles aí. A galera colocou bastante danso também, tá, porque o danso na Ultimate dele, ela sempre precisa estar com o refill cheio, ele já ganha visibilidade de 10 segundos, e também ganha um revive, né, se ele tiver no Dutente, você fica revivendo toda hora aí, se a Ultimate tiver upada, tá? Naruto Kurama também, apesar de que a Ultimate tá legal, dá um suporte legal pra galera ali, Hashirama também é o Ultimate muito bom, pra quem não tiver aí, mas acho que muita gente já tem também, o próprio Itachedo aqui também é muito bom, né, no caso aí, o personagem da hora demais, então acho que eu colocaria esses mesmo, rapaziada, acho que eu vou até colocar, como diz a galera, vou colocar o danso aí pra ajudar a rapaziada também, acho que tem muita gente que tá colocando ele, tá, porque o Ultimate dele querendo não no Dutente, sei lá, dá uma gracinha boa na defesa aí, e eu vou colocar o Itachedo também pra ajudar a galera, cara, mas vamos deixar assim por enquanto, então, vai, Itachedo, o danso e o narukage, por enquanto aqui, as Ultimate mais top que tá tendo aqui no momento, na minha opinião, e aqui alguns personagens que, digamos, que você acha que tem que ser escolhido também, mais uma vez, pra ser o Supremo Shinobi, cara. Lembrando que o ano passado veio isso daqui, nós até achamos que os caras ganham a Rekith, mas não foi isso, só ver os personagens mesmo passamos, então eu vou selecionar aqui os três mais fortes, 6 estrelas barra 7 estrelas que tem no game até hoje, né, que não tem Rekith X ainda, que eu acho que até a galera selecionou também, que é o Madara, tá, o Rekith do Madara ficou até aqui legalzinho, cadete do Sinai de V2 aqui também, né, que eu acho que é um personagem que tem que ter também, o Rekith novo dela aí, é bem interessante estar usando, e eu acho que eu colocaria também o Madara e o Kudo, cara, na moralzinha, acho que é o personagem mais legalzinho que tem aí, mentira, rapaziada, é o seguinte, mano, tirar o Madara e o Kudo aqui, ó, e colocar o Capto, na moralzinha, esse Capto aqui ficou legal, queria ter ele completo também, o Rekith novo dele aí, porque tem um esquema até que legal pra ele, beleza? Um dos melhores personagens 6 estrelas, eu acho que ficaria assim, então, o Madara Edo, a Tsunade V2, né, a Tsunade da HRI, e também o Capto Senin, beleza? Agora eu vou dar um confirmar aqui, então, basicamente, essa aqui foi a minha escolha, viu, rapaziada? Aí, no caso, vocês podem estar escolhendo de vocês aí, que vocês acham que é melhor pra conta de vocês aí, eu coloquei o Itatisan, o Danza e o Naruton, mais pra ajudar a galera mesmo, entendeu? Mas o Itatisan, o Danza e o Naruton aí, tem uns efeitos bem daora nos Ultimates, tá? Na moralzinha. E também, o 6 estrelas aqui, ó, o mais da hora que tem aqui pra estar colocando esse banner, é justamente o Capto, a Tsunade e o Madara Edo. Vamos registrar aqui rapidão? Muito obrigado por você ter cooperado conosco aí, responder o questionário, beleza. Tranquilão, rapaziada? Então, basicamente, se tiver 40 mil pessoas fazendo essa votação aqui, a gente vai conseguir trânsito no beat, mais 6 tickets pra tá conseguindo sumonar nesse banner aí, e quem sabe pegar as cartas novas dos personagens, né, da Tsunade, do Madara, que é bem legal ter. Não é tão bom assim, a do Madara, por exemplo, mas a Tsunade, a gente tá fazendo uma gracinha com ela no ataque aí, tá pra completar o personagem, então é isso que é o vídeo de hoje, galera. O vídeo de volta pra vocês aí, e se vocês terem respondendo também, tamo junto, falou. Boa votação pra vocês, é nóis. Boa votação pra vocês.